Vamos começar com a notícia do dia, então, é o que todo mundo quer saber, todo mundo tá em cima, todos os olhares voltados pra Paris e tá em festa, e tem que tá, né? Lionel Messi é jogador do PSG. Ele vai assinar um contrato por duas temporadas e é pra lá que a gente vai. Vamos conversar com o Marcelo Correge. Marcelo, ele já está no Parque dos Príncipes? Boa tarde a você. Ainda não, Mariana. Talvez nem venha hoje, porque esse lugar é o local onde ele vai ser apresentado e vai dar uma entrevista coletiva amanhã. Então, a programação hoje é a seguinte, nesse momento ele tá no Hospital Americano, que fica 15 minutos mais ou menos aqui do Parque dos Príncipes, fazendo aqueles exames médicos importantes, necessários pra toda a grande contratação. Agora, eu duvido o médico do Paris Saint-Germain dizer, ah, o Messi não tá bom não, melhor não assinar o contrato. Isso aí não vai acontecer, porque esse pessoal que tá todo aqui atrás já tá muito ansioso pra receber o Messi, pra ter, de fato, o melhor ataque do mundo à sua disposição. Olha esse ataque, Mariana. Messi, Neymar e Mbappé, pelo menos por mais uma temporada, o Mbappé andou dizendo que queria sair do Paris Saint-Germain, mas ele tem contrato até o início da temporada de 2022, 2023. Então, pelo menos uma temporada desse trio aí a gente vai ver. M, M, N, Messi, Mbappé e Neymar. Falando sobre mais detalhes a respeito dessa contratação do Lionel Messi. O jogador vem com esse contrato de dois anos que você falou, segundo a imprensa francesa, no valor de 35 milhões de euros por temporada. Isso em reais dá mais ou menos 214 milhões de reais. É muito dinheiro. O Barcelona não tinha essa grana pra pagar ao Messi num novo compromisso, num novo contrato. Então, precisou abrir mão do principal jogador da história recente do clube, quem sabe até da história total do Barcelona. O Messi saiu triste de Barcelona. A gente viu aquela entrevista coletiva em que ele chorava, mas chegou animado aqui a Paris. Aeroporto Le Bourget, que é um aeroporto particular pra pessoas que têm aviões particulares, como é o caso do Messi, que chegou aqui com a equipe dele dentro desse avião. Ele já saiu do aeroporto, que estava ali cheio de torcedores, com uma camisa escrito, Ici c'est Paris. Aqui é Paris, que é o lema do Paris Saint-Germain. Quando a gente entra aqui no Parque dos Príncipes, a gente vê isso escrito ali em cima da arquibancada do lado norte, onde ficam os torcedores mais animados do Paris Saint-Germain. Então, há uma expectativa enorme pra ver o Lionel Messi finalmente falando como jogador do Paris Saint-Germain, mas o fato é que ele já assinou o contrato, quer dizer, ele já tem um acordo, vai assinar o contrato agora à noite, quando ele for pra sede do Paris Saint-Germain, mas o acordo já tá feito. O pai do Lionel Messi é o empresário dele, já passou essa informação adiante. Inclusive o Neymar, que tá reencontrando o Lionel Messi mais uma vez na carreira, esses dois vão jogar juntos. Já postou em suas redes sociais que o ataque vai ser feito novamente com o Messi e com o Neymar. Tá muito animado o Neymar com essa possibilidade de mais uma vez jogar com um dos jogadores mais importantes da história do futebol mundial, Mariana. Ah, e eu também, tô bastante animada pra ver isso. Muito bacana a história que o Neymar postou. Corrécia, muito obrigada, viu? Bom trabalho, boa tarde aí. Vai ter muito trabalho, cara.